Olá, turma! Como vocês estão? Vamos cantar, quem sabe, a música da pipoca. Vamos lá? Tem que usar as mãos. Então vamos! Uma pipoca na panela, chegou mais uma para conversar. Foi um tremendo alvoroço, ninguém podia mais aguentar. Era um tal de bloc, pló, 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 pló. Duas pipocas na panela, chegou mais duas para conversar. Foi um tremendo alvoroço, ninguém Ninguém podia mais aguentar. Era um tal de ploque. Pló, 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 pló. Pló, 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 pló. Pló, pló, pló. Três pipocas na panela. Chegou mais três pra conversar. Foi um tremendo alvoroço. Ninguém podia mais aguentar. Era um tal de ploque. Pló, 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 pló. Pló, pló, pló. Pló, 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 pló. Quatro pipocas na panela. Chegou mais quatro pra conversar. Foi um tremendo alvoroço. Ninguém podia mais aguentar. Era um tal de ploque. Pló, 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 pló. Pló, 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 pló. Pló, pló, pló. Cinco pipocas na panela. Chegou mais cinco pra conversar. Foi um tremendo alvoroço. Ninguém podia mais aguentar. Era um tal de ploque. Pló, 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 pló. Pló, pló, pló. Pló, pló, pló. Muito bem! Turminha, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima música. Um beijo!